Neste vídeo é dia da gente jogar nossos queridos jogos da Punch Game. Então vem comigo que hoje vai ser dia de porra, com certeza. Pra quem não me conhece, sou o Arnold Schwarzenegger, da Posto e estou aqui hoje pra jogar os jogos da Punch Game, que eu, mano, das minhas provedoras favoritas, tá ligado? E o negócio que eu escolhi primeiramente pra gente começar aqui é o Fish and Nud, ok? Beleza? Fish and Nud. Vou começar com o bônus de 500, com o do aleatório, só pra gente já testar como é que tá a nossa sorte, tá ligado? Começamos, vamos. 4 carters? 4 carters agora, 4 carters. 4 carters pra gente não começar com o pior também. Começamos com o pior, rapaziada, perfeito. Já começamos com o pé direito, tá ligado? Porque como assim a gente vai começar, gente, já já ganhando, tá ligado? Começar bem. Muito impossível, né? Temos um multiplier aqui de 1x, tá ligado? 1x de multiplier. E o máximo que a gente poderia pegar de multiplier, pelo que eu li ali rapidamente, é 25x. Então a gente começou muito bem. E aqui pra gente ganhar, rapaziada, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu sou especialista aqui, tá ligado? Eu também sou o Arnold Schwarzenegger. Ó, eu acredito que pra gente conseguir ganhar, a gente tem que ter esse bagulhinho na nossa tela. Se não tiver mais ele, a gente perde e acaba nossas vidas, tá ligado? Porém, pra gente forrar, precisa ver o peixe dentro do bagulho, entendeu? Tem que ver o peixe dentro do quadrado de canudo, sacou? Percebeu? Percebeu? Percebeu que a gente morreu? E o posto do bônus de 500 conto pagou incrivelmente 11 reais. Gente, tá ligado? Começou com o pé direito, tá ligado? Eu ia ocupar com o bonuzinho do top bônus. E caso não bata, não pague nada, a gente vai aqui, ó. Timinuiu aqui, petzinha de 2,50. Bonuzinho de 407. Vambora, bonuzinho de 400 na tela, rapaziada. Agora a gente vai começar com 5 escatras, como era pra ter começado o outro, mas só que bugou, infelizmente. Mas agora a gente precisa que venha, já, ó, vamos ver quantos, ó. 25x de multiplier, só que a gente precisa que venha os canudos, tá ligado? Tá vendo esse quadradinho aqui? Tem que ter esse quadradinho aqui, ó. E tem que ver o peixe dentro do bagulho. Se não vier o peixe também, não adianta nada. Ó, vamos. Gente, ó, beleza, veio ali, vai vir puxando. Coisa linda, bacana. Vamos, já pode vir o peixinho dentro pra me mostrar. Isso, ó, vezes 27. Tá vendo? Vamos. Mano, paga, tá? Paga, porque que, ó, temos aqui bastante vidrinha pra gente poder continuar aqui, porque, ó, vai começar a puxar aqui pra baixo, ó. Vai começar a puxar aqui pra baixo, vai ter todo mundo aqui, ó. Dá pra vir. Opa, mais um peixe, beleza, beleza. Mais dois peixinhos aqui, 140 ali, pagou o bônus. Pagou o bônus, agora a nossa intenção, sendo bem sincero, é recuperar aqueles 500 quando a gente pôr no outro bônus, pra ser bem sincero, porque poderia, num momento, tipo, oportuno, acontecer de pagar, tá ligado? Ó, ó, temos aqui oportunidades, hein, oportunidades. Tem bastante canudo e tá faltando peixe pra comer esses canudos, ó. Vamos. Mas aí tem que vir um bagulho aqui em cima já, ó. Já vi mais um aqui em cima aqui pra gente continuar vivo, cara. Não morre não, por favor. Morre não, por favor. Vamos ficar vivo aí na humildade? Ó, calma que a gente tem uma vida ainda. Beleza, beleza. Temos três vidinhas ainda, calma. Vamos. Vai existir um... Opa, beleza, beleza, beleza. 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 Puta que faz. Pagou demais. Caralhada do céu, meu Deus do céu. Eu falei pra vocês que esse jogo aqui tinha tudo que o Zeromar gosta. Dinheiro, peixe e nudes. Ai, caraca. Bacanudo. Rapaz, ele apagou nove pau. Apagou nove caralhadas de nu. Mano, eu não tava esperando... Mano, vou ser sério pra vocês. Eu falei assim, vou jogar esse jogo aqui. Esse jogo não vai pagar nada. Então, eu vou jogar esse jogo aqui e depois eu vou pra outro slot aqui e me divirta em outro lugar. Mas, mano... Mano do céu. Rapaziada do céu. Não... Mano. Vamos continuar. Morre mais uma conexão? Mas a conexão, na moral, não morre, não? Pô, vai por isso. Eu acho que aqui, mano... Faz um pouquinho se paga, é max win, não. Não é max win aqui, será? Tá correto? Mano, não morre. Continua. Qual é que tem um x, vamos? E vai. Vai, acabou. Tá ótimo, galera. Tá ótimo, mano. Mano do céu. Uma coisa que eu não esperava era entrar nesse slot aqui e forrar nove pau, tá? Sem a vez ser uma botinha, eu não esperava nenhum. Mas, tudo bem. Punch é diferente, rapaziada. Punch é diferente. Eu consigo ver quantos x pagou isso aqui, mano. Quanto? Tá ligado? Dez mil vezes, mano. Dez mil vezes. Mas não, a gente tava com a cabeça de dois e cinquenta. Então, não. Não chegamos tão perto do max win assim, não. Mas, mano, vai te dar uma fora. Tá ligado? Vai te dar uma fora. Vamos pro próximo slot aqui, mano. Já começamos com o pé direito, mano. Putz. Joguei esse slot aqui, despetanciosamente, e acabei forrando. Olha o ano que deu. Caraca, rapaziada. Se você tá cansado de não ser importante pra ninguém, pro Vitor Influenza você é mais do que importante, meu parceiro. Aquilo aqui é que você pode se tornar do time do Drake, do Gabigol e de muito mais outras celebridades, beleza? Aqui você vai colocar o copo GG77 e você vai poder ter o benefício VIP exclusivo do canal, como reiki back, bônus diários, semanais e mensais, e também até um bônus de duzentos por cento. Então, caso você queira, vem comigo, hein? Pô, não esperar isso aqui não, sendo sincero. Ó. Então, galera. Vamos escolher um outro slotzinho aqui, mano. Tá, nossa queridíssima push game, tá ligado? Jogamos esse aqui, ó. Pra quem quiser o nome do slot é Fish and Nudge, ok? Muito bom, por sinal. Vou jogar aqui agora, rapaziada, bootbay, não conheço esse jogo, não sei se tem como comprar bonos. Vamos ver se tem como comprar bonos. Se tiver como comprar bonos, a gente vai comprar, tá ligado? Vambora. Cuidado, esses que eu escolhi aqui não tem como comprar bonos, não. O seguinte, o próximo slot que eu escolhi é o TikTambo. Nunca joguei esse jogo aqui do Tik Tok, tá ligado? Mas ele parece ser do jogo promissor, tá? Então, aqui a gente vai aumentar essa betzinha. Vamos comprar aqui um bonosinho de 1500, mano. Pra gente já meter o dor, porque eu não conheço esse jogo. Ele tá sem som e não tem som. Gente, o jogo não tem som. Calma, calma, voltou. Calma, calma, calma. Que do nada o jogo voltou, decidiu ter som, tá ligado? Perfeito, ó. Não sei como o slot funciona. Não me pergunte, não me segue que eu não faço a melhor ideia que eu tô fazendo. Mas vambora. Bonosinho de 1520. Rapaziada, top bônus do TikTangers. Opa. Congresso, deixa eu. E o E30Tik bônus, ele é giros ilimitados, rapaziada. Ele é giros infinitos, mano. Mano, giros infinitos. Então, acredito eu, que seja no mesmo pique do outro. Vai crescendo a parada aqui e pode conectar no infinitão, né? Vambora. 60 reais, vambora. Como é que funciona? É isso mesmo, rapaziada. E quando tiver o TikTangbo aqui... Mano, tem esse dourado aqui, não sabe o nome dele, é o TikTangbo. Um cacate. Caraca, se conecta o bagulho, ele fica... Ó, escuta. Ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Cadê? Um cacatechaca. Um cacatechaca. Ué, não fez um cacatechaca por quê? Ué, que isso? Eu achei que tinha um cacatechaca. Então, tava conectado. Não vai, não, por favor. Um moro de 1500, rapaziada. Vem o bagulho dourado. Ai, não é possível que nós morremos desse jeito, mano. Quando conecta, mediu o grito. Calma, vou comprar mais um. Comprar mais um, rapaziada. Calma, vou comprar mais um. No outro slot foi o mesmo esquema, mano. A gente começou, compramos dois, tá ligado? Comprou do aleatório. Será que a gente tá com a sorte mesmo? Vamos ver se a sorte tá do nosso lado, ó. Comprou um aleatório, mano. Vem, vem. Ó, já veio o terceiro. Perfeito. Vem o quarto, 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 vem o quarto. Não, vem o quarto, vem o quinto. Vem, vem, vem. Vem na quinta peleira. Pegamos três, rapaziada. Pegamos o bônus mais... Mais michureba que tinha. Porém, ele também. Filho! Então, tem também. Filho, o que que muda? Ah, muda o multiplicador, rapaziada. Perfeito, tudo bem. Entendeu? O gabuga, o gabuga, rapaziada. Vambora. Vamos acreditar aqui que esse jogo aqui parece ser bom. Vamos. Na verdade, opa, legal. Veio um ali, ó. Desenhando o mesmo esquema. A galerinha tá se desenhando o mesmo esquema. Aqui nós temos uma oportunidade diferenciada. Gente, eu acho que a gente precisa, mano, pra gente poder forrar, tem que ter a tela inteira dos douradinhos, tá ligado? Ó, vamos. Vamos descer mais um douradinho aqui na minha... Ó, isso legal, interessante. Mas tem que vir aqui, ó. Tem que vir mais. Isso legal. Ó, tem que conectar agora. Coneca. Você não conectou, mano. Calma, não morre, por favor. Não morre, por favor. É, rapaziada. Isso aqui é bem do ruinzinho, viu? Isso aqui é bem do ruinzinho. Vou jogar esse jogo aqui nem fudendo. Rapaziada, não joga isso. Tik Tok aí, não, viu? Tik Tumble. Rui demais. Vamos pro próximo lado. Galera, não tem como falar de push game. Não fala do nosso queridíssimo Big Bamboo, né, mano? O maior de todos os tempos. The best of the Brazil and the world, ok? Mano, Big Bamboo, galerinha. Hoje a gente podia, mano, tipo assim, você tá sincero, começamos com o pé direito, depois a gente, mano, tropeçou no meio do caminho, só que a gente pode ainda continuar andando pra frente, tá ligado? Porque é pra frente que você anda sempre, não pode voltar pra trás, tá ligado? Então, hoje a gente vai comprar aqui um bonuzinho. Vou comprar um top bônus. Um top bônus apenas, tá ligado? Do nosso queridíssimo Big Bamboo e tentaremos a nossa sorte pra tentar pegar um bagulho legal, ó. Mano, mesmo esquema, 1520, que a gente comprou no outro negócio lá, ainda tamo no lucro, tá ligado? Mano, a pãe já tá bugando o som, mano. Ó, tá demorando pra ver o som, cadê o som? Cadê o som de conexão? Aí, ó, perfeito. 10 spins. Tá, galera. 10 spins aqui é o segredo pra porra milionária, tá? Rapaziada, só vim moedinha, tá ligado? Só vim moedinha, entendeu? Que o bagulho fica louco pra cima desses caras, tá ligado? Vambora. Bônusinho de 1500, rapaziada. É um bônusão caro, então dá pra ensonhar que... Começou vindo moeda já, tá ligado? Ó, veio um 100x aqui agora, já, mano. Já pra mostrar que dominância não veio, mas tudo bem. Temos aqui 30x garantido, 100 reais, vamos. Mano, já vai aqui. Já vai aqui. Beleza. E paga essa pãe. Deixa isso. Beleza, calma. Vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais. Deixa subir mais. Beleza, tá subindo rápido, tá subindo rápido. Tem mais. Aqui é mais de mil, rapaziada. Beleza, 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 beleza. 1250, beleza. 1281. Perfeito. O bônusinho foi 1500, já pagou 1281. Quase pagou o bônus já, tá ligado? Aqui agora a gente precisa do Twitter. Pandas. Mano, eu quero mais moeda, mano. Eu preciso de mais moeda, rapaziada. Eu preciso de moedinha, mano. Uma fortela aqui, mano. Separa a gente do nosso sucesso, que a gente tanto almeja, tá? Ó, vamos. Puta medo, maqueico. Agora o maqueico era o perfeito. Vamos, vamos. Olha, o azulzinho. Veio, 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 veio outra coisa. Mas calma, temos dois girinhos ainda. Me moedinha. Me moedinha pro seu pai. Me moedinha. Ó, moedinha. Tuma edanças. Ou verde, ou azul. Verde. Tá bom, tá bom. Azul era melhor, né? Azul era melhor. Tem muito, era massa. Era massa, era massa. Vai trocar o nome. Calma. Ó, rapaziada. Não é possível que a gente vai conseguir... Ó, calma. Nós conseguimos comprar um bônus de 1520 e ganhar 1510, rapaziada. A porra, tu pagou 1510 porque tinha pagado na hora que conectou isso aqui, ó. Esses dois, esses azulzinhos aqui, ó. Mais um, rapaziada. Mais um. Nem atualizou minha banca, ó. Ó, agora atualizou. Vambora. Mais umzinho. Só pra ter certeza. Ó, vou mostrar pra vocês o segredo, rapaziada. Toda vez que você compra um top bônus do dourado, se você comprar um aleatório, vem o dourado sempre. 100% das vezes. Outro super bônus por 750. É um bônus de 1520 de novo por 750, tá? Vamos que o pai tem o dom, o pai tem o segredo em suas mães, beleza? Rapaziada, agora é hora, tipo assim, de conectar. Meu Deus, moedas, 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 moedas. Macaco não. Macaco não. Coita, moeda, 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 moeda azul. Moeda azul. Macaco não. Macaco não, eu não quero macaco. Não quero macaco não. Por favor, não. Meu Deus, rapaziada, a gente teve a oportunidade de pegar. Por favor, panda. Ah, azul. Não, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso agora é que tem macaco, mano. Mano, eu não vim, eu não vim aqui pra jogar. Eu tô jogando big bambu, mano. Big bambu. Quem come bambu? Pada. O que que o macaco tem a ver com bambu? Que parra? O que que o macaco tem a ver com bambu? O que o jabalim tem a ver com bambu também? O que que o jabalim come? O que que o jabalim come? Acabou, pô. Acabou, pô. Mas agora, último giro, por favor. Pô, era só vinha uma moedinha, rapaziada. Pô, não é aqui, mano. Não é ele, mano. Acabou o bônus também, tá bom. Devolveu o que a gente tinha perdido. Tá suave. Mostrei pra vocês que a tática funciona. Vamos pro próximo slot, rapaziada. Galera, seguinte. Tava procurando aqui os slotsinhos diferentes pra ver se tinha como copar bônus. E agora a bola da vez e a última desse vídeo é o Crystal Catcher, tá? Esse daqui eu já joguei ele anteriormente. Porém, eu nunca correi nele, tá ligado? Porém, hoje tá um dia, um clima diferente. Tá um dia chuvoso o dia inteiro. Não para de chover. Pelo menos, a gente não para de chover. Eu comprei uma mangueira que eu falei, mano, vou comprar uma mangueira pra não poder lavar a minha casa, entendeu? Porque, pô, tá ali a parte de fora, rapaziada. Aí, bebê, eu faço uma bagunça de grameira, tá ligado? Faz uma bagunça, pega folha de árvore e tu sem imaginar. E, mano, faz bagunça. Aí, eu coloquei a mangueira pra me lavar meu carro também. E, pô, aqui, peraí. Então, adiantou de quê? Gasto dinheiro à toa. Poderia ter lavado o carro da chuva até utilizando, entendeu? E, pô, fazendo a reutilização aí e resocialização das águas da chuva, beleza? Vambora. Galera, é o seguinte. Esse jogo aqui é o glorioso joguinho das abelhas, tá ligado? Aqui nós temos apenas dois bônus. Super bônus ou o mais pica. Vamos colocar aqui o bônusinho de 1.335 já de cara. Até a gente, mano, já forramos mesmo. Então, aqui a gente tá pra meter o louco, tá ligado? Vambora. O seguinte, o que precisa acontecer aqui, galerinha? Vou explicar pra vocês simples e fácil e rápido. Tem esse mosquitinho, tá ligado? O mosquitinho, ele é o nosso multiplicador. Quanto mais ele conectar, mais ele paga, tá ligado? E mais multiplicador ele tem, tá ligado? Então, a necessidade que a gente precisa aqui é que continue conectando, entendeu? Então, mano, o bagulho precisa vir mais mosquitinhos, tá ligado? Quanto mais mosquitinho na tela, mais dinheiro a gente ganha, mais forra a gente tem. E o bagulho fica louco pra cima dos caras, tá ligado? E simples, fácil e rápido. Vambora, ó. Ó, mosquitinho que tá vindo esses dois já, tá ligado? Ó, vai lá e vai pular nessa bagulhinha. Pudou, pudou, pudou e pudou. Toma, pegou o bagulhinho, beleza, bacanudo, bacanudo. E aqui é simples, rapaziada. É simples, fácil e rápido. Muito simples de entender, não tem segredo nenhum. Opa, conectou ele com dois multiplicadores. Beleza, beleza, beleza. 180. Vamos. Mano, aqui o multiplicador tá da hora, tá? Só que aí, rapaziada, a gente precisa, ó, que a nossa besourinha aqui, ó, já tá roxo. Ele já tá da cor do pecado. Ele já tá roxo, ó. Tá vezes cinco. Só que ele precisa vir aquela bolinha pra ele poder se movimentar pela tela, tá ligado? Ó, multiplicou também aqui, ó. Vezes cinco também é vinte e cinco. Ali, ó. Vai pular ali mais uma. Toma. Perfeito. Mais um é o quê? Mais um é mais um? Mais um multiplier? É isso mesmo. Mais um multiplier. Só que a gente necessita das nossas bolinhas transparentes, mano. Pra ter a cor, precisa existir o... Beleza. Vai pular pra baixo, ó. Pulo pra cá. Pulo pra lá, pra baixo, ó. Vai pular pra baixo, ó. Pulo. Pimbas. Pimbas. Ok. Pimbas. 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 Ok. Tamo com dez stimuli. Mano, aqui conectou legal. Conectou não? Conectou legal? Que bacana. Ó. Conectou lá em cima. Beleza. Putz, o símbolo não era muito bom. Mas conectou interessante, ó. Ó. Beleza. Vai conectar ali em cima ali. Vai tirar os nossos wilds. Mas sobrou um wildzinho aqui, ó. Ele vai conectar alguma coisa? Não conectou nada, rapaziada. Não conectou nada. Tinha um wildzinho. Mas ó, o outro wild tá muito alto, galera. Onze stimuli é muito bom nesse jogo. Tendo bem sincero. Eu acho que o máximo é cinquenta, mas onze já é interessante. Calma, mas conectou laranja, ó. Conectamos laranja. Beleza. 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 Bacana. Vamos. Conectou laranjinha. Beleza. Dois multiplicados. Dois. Beleza. Entendou bem. Toma. Tá. Perfeito. Pagou bônus. Coisa linda. Família, temos mais um giro e um sonho de tentar chegar na porra sinistra. Tá? Chegar na porra sinistra. Vamos. Não chegamos em lugar nenhum. Mais quase. Foi por pouco. E ainda tá. E ainda tá vivo. Enquanto tiver vida, estaremos respirando. Morre. Mais. Importante que o bônus pagou. Vou ficando esse vídeo aqui por aqui, tá ligado? Queria agradecer a todo mundo. E por favor, me ajuda a chegar a doze mil inscritos, mano. Falta. No momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam cinquenta inscritos. Se inscreve aí na tua idade. Cuidado. Nunca te perdi nada. Quando chegar a doze mil inscritos, vai ter um sorteio especial pra vocês. Fechou? Tamo junto. Doze bancas lá no meu Instagram. Arroba Vitinha, The Line Cashback. Utiliza o código GG777 e me manda a frente da sua conta verificada nível dois. Fechou? É nóis. Tamo junto e até amanhã.